Segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga. É o jogo que se avizinha para o Grupo Desportivo de Chaves. Valentes Transmontanos irão ter pela frente o Bolonenses. Daniel Ramos fez antevisão à partida. Vamos aproveitar para procurar entrar novamente nos resultados positivos. É uma competição diferente, é uma competição onde temos um ponto. Faltam dois jogos, a competição está em aberto. Portanto, esta é uma segunda jornada. Vamos, da mesma forma que o Bolonenses, jogar para vencer, porque só os três pontos dão possibilidade de ficarmos bem posicionados na procura de passarmos à fase seguinte. O empate é um mal menor, mas coloca-nos em situação mais difícil. Portanto, neste momento, isto de muito objetivo é procurarmos vencer, porque aí sim temos as nossas respirações intactas. O que resulta de que a equipa está, neste momento, ciente de que tem que procurar todos os jogos para procurar entrar num conforto maior. E neste momento é uma competição de Taça da Liga e depois vai ser a Taça de Portugal. Portanto, aquilo que nós olhamos neste momento é para o próximo jogo, que é este, com a determinação e a ambição de quem quer sair desta posição que não é boa, sabendo que, apesar dos resultados não serem bons, não estarem a ser bons no momento, temos um conforto de as exibições terem sido positivas, o que nos dá sempre o alento de estarmos próximos de conseguirmos bons resultados. O jogo está agendado para amanhã, às 15h, no Estádio do Restelo.